vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT trazendo mais vídeo para vocês, sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais uma partidinha de FIFA, qual o rumo à primeira divisão, certo? Então nós estamos aqui, deixa eu voltar um aqui, vamos ver o que vai dar. Beleza, estamos aqui nessa divisão, sétima divisão com três pontos, certo? A última vitória foi aquela que o cara desconectou, então vamos aqui procurar um player match. Beleza, agora eu vou dar um search aqui, vou dar um procurar como eu sempre faço e quando eu estiver no jogo eu volto com vocês, porque vocês sabem que a minha conexão é totalmente bugada e vamos ver o que vai dar, vamos ver se a gente vai ganhar, fufinha, maroto e eu queria que vocês pudessem apoiar mais essa série aí no canal, então é nóis. Bem galera, voltamos aqui, certo? Estamos aqui nesta bagaça muito foda, vamos aqui acompanhando o nosso FUTIBS, FUTIBS Monstres, então vamos lá aqui, é o juizão bonitão, vamos dando continuidade aqui nesta parada. Lembrando que as últimas duas houve dois rages, certo? Então vamos só relembrar aí um pouquinho da partida passada, houveram dois rages dos nossos oponentes, certo? E com isso eu acabei pegando duas vitórias ali, quase o Tio Dato fez um gol, acabei de dar uma vacilada, não consigo usar óculos escuros, eu quero até tentar usar um óculos escuro aqui, mas fica meio embaçado, então vamos lá, bota pra correr aí, o Messi. Ih, o cara deu um de briseco ali, vai invadir, vai invadir, vai invadir, o Messi foi levando, levando e fez um gol, laço! Olha lá o Neymar, Neymar na saída é overpower, é o que eu falo toda vez, a saída é overpower e Neymar guarda, Neymar! Guarda essa aí, Neymar, guarda essa aí! Ih, Neymar de novo, sobrou de novo! Vamos lá! Opa, saída errada de novo, saída errada de novo, sobrou pra ele! Faz a galinha, faz, 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 contra a chuteira, contra a chuteira, moleque! Faz a galinha com fome, faz a chuteira, faz o que você quiser, só que me faça esse gol! É isso aí, golaço de Vesca! É nossa! Bota ele pra correr, bota o menino Neymar! Boa! Agora a bola é nossa, agora a bola é nossa! Olha lá o Messi! Ih! 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 Pênalti, amigo! É penalidade máxima marcada contra o time Barcelona de Vilde! Vamos ver, vamos ver! Deu uma agarradinha, deu uma cirugada, foi penalidade! Messi vai para a batida, Messi vai para a batida, mas eu não gosto muito do Messi batendo pênalti não! Ninguém, aliás, eu não sei bater pênalti, vamos lá! Vamos lá, vamos tentar acertar aqui! Boa! Colocou pra lá! Ih! Vai ser a galinha doida! Não, não! Pênalti, chuteira! My name is Messi! Nossa, que lindo, meu moleque! E mandar pro fundo da rede É 2x1 Aperta ele Boa, moleque A bola tá sobrando pro cara toda hora, velho Aperta Deu uma vacilada Isso é uma bola linda O cara faz um golaço, moleque Um golaço, moleque Olha essa bola, ó Levou, chutou e toma Dentro da marretada Na rede, olha que golaço E agora? O cara levou todo mundo ali na cagada Pega essa bola aí Pega essa bola aí que ainda dá um contra-ataque Pega essa bola aí, mano, não deixa clarear não Nossa senhora, pressão Monstra do Barcelona De verde ali, de amarelo Sei lá que cor que é essa bagaça Vamos ver, ó Chute de, acho que foi de Niesta E o goleiro faz, salva mais uma No finalzinho, estamos sofrendo uma pressão aqui O adversário está imprimindo um ritmo Fortíssimo, tira goleiro Isso, boneco Isso, boneco Agora é a hora Que isso? Esse goleiro tá com Alzheimer? É, lembrando que o time que você tem que tocar a bola Não é esse, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos começar aqui o segundo tempo Vamos lá Vamos lá, galera Voltando aqui O cara mexeu na equipe inteira Deve ter trocado até a volta O cara é demorado Todo gol ele quer ver Cinco vezes Cada lance ele não volta Vamos lá, vamos lá Deve tá conversando Deve tá na lanhouse O cara deve tá na lanhouse aí Dividindo o videogame Um gol de cada Cada um com o seu gol Mas vamos lá, vamos lá O bagulho aqui é louco E o processo é lento Tem que tomar essa bola aí Tem que tomar essa bola aí Que ele gosta de ficar dando uns Uns driblezinhos aí, ó Olha lá Aí não, muita firou A bola só sai quadrada O cara deu um drible lindo ali Olha lá E agora, hein? E agora? O cara, ó Uh Agora Parece que o controle do cara parou, hein? Parece que o controle do cara parou Ah, eu perdi o gol, mano Parece que acabou a bateria do controle do mesmo E eu acabei perdendo um gol Eu não acredito no bagulho desse, mano Não acredito no bagulho desse Olha lá Tira A zaga de qualquer forma Vamos lá Sobrou de novo Sobrou de novo pro Suárez Dá-lhe Suárez Dá-lhe Suárez Que eu não tenho nada a ver com isso E pega a linha matadora Oh, parece que o controle do mesmo parou E, ó Toma, Suárez Manda pra dentro do gol Vamos lá Escanteio pro cara aqui Vamos tirar essa bola daí Tira essa bola daí Boa E agora? Não, Suárez Aí isso aí Deixa eu cumprir com o time, hein? Cumprir com o time Que a defesa tá totalmente Nossa senhora Tomei um drible lindo Tira Bola pro mato Que é jogo de campeonato Aí lá Neymar Ih Já passou todo mundo ali Já passou todo mundo ali Bota pra correr, Neymar Pelo amor de Deus, Neymar Vamos lá Vamos lá Dá o combate aí Dá o combate aí Não deixa não Não deixa não Nossa senhora, velho Tá caindo um pé d'água aqui em São Paulo Já vai pro fim do jogo Acabou, é isso? Vamos ver Vamos ver Acabou, moleque É a vitória do Barça Primeira vitória do Barcelona No episódio de hoje Eu vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto Eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui Simplesmente já estamos aqui Real Madrid Barcelona Estou com o Barça O cara com o Real Provavelmente O bagulho aqui vai ficar feio Louco e doido Que os caras que pegam O Real São todos mega mutantes Não dizendo que o time do Barcelona Não seja apelão também Mas eu baguei Eu ia ficando louco Mas o cara Quase tomou o primeiro gol Com 1 minuto e 58 segundos De partida Jesus Vamos lá Vamos perceber Pra minha conexão não cair Né, velho Porque Pelo jeito que tá aqui A chuva Não sei não Não sei não Vamos lá E o Bale Tira Dá-lhe, dá-lhe Gol 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 Contra o militante Valeu, moleque Vamos lá Bota pra correr Botou pra correr Olha o Neymar Dá-lhe, Neymar O que você fez, mano Que demora, velho E agora Fede isso aí Nossa senhora Goleiro fecha o gol Goleiro fecha o gol E segura o placar ali E agora Não deixa não, velho Não deixa não Goleiro de novo, moleque Tá um monstro esse goleiro E agora Só tocar que tem Só tocar que tem É o Suárez É o Suárez Ih Ih, deixa no chão Vou ter que trocar de posição de novo, mano O Suárez tá jogando no meio No lugar do Messi, velho Olha lá Toca nele Toca nele É o Suárez de novo Ó o Suárez de novo Ó Ó Não, velho Aí já tá marcado também Já tá Dá-lhe Afunda Afunda E faz a galinha matadora Afunda E faz a galinha matadora Vai, dá-lhe Afunda Nossa senhora Meu Deus do céu 2x0 Nós vamos aí Com o placar Bem suave Olha lá Tem tempo de fazer mais, hein Ih Olha lá Olha lá Olha lá Galinha Então vamos lá, galera É O cara Mais um Desconectou aqui, certo Fez a do frango morto E foi embora Fazer o que, né O cara Fela da mãe Então nós estamos aqui Com 9 pontos, certo Estamos aqui Continuamos na sétima divisão Como vocês podem acompanhar aí Divisão 7 É Temos 9 pontos Ganhamos as 3 primeiras, né A primeira foi naquele último episódio Agora eu ganhei a primeira De boa e a segunda O cara deu uma desconectada Então é basicamente isso Se você gostou Não esquece aí De deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder O conteúdo também As pages de GTA A qual faço parte Agora eu vou mostrar para vocês A progressão aqui, ó Essa é a nossa progressão Correta Então vamos aqui Apertando aqui Temos aqui, ó 3x0 Aqui é a última Que ele desconectou Nós ganhamos aquela de 3x2 Ganhamos de 4x1 E só a desconexão E aqui deu um pau Eu não tomei 4x0 Nem fudendo 0x4 Então Deu alguma coisa aqui Que deu alguns chabuzitos Certo? Então aqui, ó Então essa é a progressão Que nós temos aqui Certo? Então é isso Vocês viram que já continuou Na mão pegada Vamos rumo aí A primeira divisão Valeu Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!